Música É possível encontrar altas ondas no Brasil, de norte a sul, de ponta a ponta. A costa do Brasil é recheada de ondas boas e se você tiver a oportunidade de ir atrás, você vai pegar altas ondas. Música Viajar dentro do Brasil é sempre muito bom. Muito melhor do que qualquer viagem no mundo. Nada melhor do que estar em sua casa, poder falar sua língua, sua cultura. Eu prefiro produzir um dia de altas ondas no Brasil do que viajar cinco vezes para a Indonésia e pegar meia boca com a turma lá. Não tem nada igual do que pegar altas ondas no Brasil. Música Em geral, o Brasil consegue achar altas ondas e eu acho que cada lugar, cada região, sul, sudeste, norte, tem seus dias clássicos. No sul a gente tem o farol de Santa Marta, que é um lugar que eu acho que 365 dias do ano tem sempre uma vala, sempre tem onda. Basta ter um suel mediano, a direção do vento certo que o lugar vai estar bombando de onda. Estava indo para lá meio que várias vezes assim com o Marco. E a última vez que eu fui, eu meio que falei, pô, acho que eu vou dar um toque no Ian, na raça. O Ian está para descer, o Rafa vai descer com ele também. E o Matheus está sempre disposto, o Matheus é muito fissurado. Foi um período assim de tempo que a gente tinha livre e foi um lugar muito especial para a gente se encontrar. Temos a caminho aqui do farol. Nunca fiz essa tripa aqui, tipo desse jeito de passar uns dias lá no farol com a galera. Eu sempre fui para o farol só para ficar um dia, então acho que vai ser irado. A gente vai ali atrás de umas ondas e, bem, as pranchas estão na caçamba. Todo mundo já já vai se encontrar e a vibe está explodindo. E aí, guys. E aí, rapaz. Com a boa? Chegaram agora? Acabaram de chegar ou tem um tempo aí? Não, já estamos, esperando já tem uns 30 minutos, já comemos ali uns dois polvilhos. Atrasei, galera. Foi bom. Meia dúzia de pão de queijo. Sim! E aí, o que você acha de Gromit que atrasa meia hora? Ah, normal, né? Acostumado. Acostumado. Sou um cara já viajado. Tenho 27 anos e já tenho uma filha. Então, eu estou acostumado com essas coisas assim. Hoje eu nem me estresse mais. Ah, atrasou? É nóis, pode crer. Vim aqui, tomei meu café, comi um polvilho. Pô, meia hora, bem mole. Eu sei que eu vou chegar. Se eu chegar às 6 da manhã, às 7, às 8, às 10, às 11, eu vou quebrar. Até horário. Chegou a balsa, guys. Vamos aí, então? Estou achando incrível tudo isso. E o Ian nunca veio, cara. Tipo, eu vim poucas vezes também, não posso falar muito. Acho que chegamos. E nossa casa é aquela ali, muito style. Muito animal. Quero entrar ali e conhecer ela, porque parece ser demais. Essa aqui é a suíte da casa. Sem suíte. Sem banheiro. Aqui você não tem uma TV de 4K, tela plana HD. É isso aqui, ó. Você fica assistindo uma árvore de 4 horas. Uma duninha atrás, boas ondas na frente, terral, os amigos. Os melhores visuais que eu já presenciei até agora. Pô, achei uma escada rolante aqui. Valeu! E aí, turma? Chegamos no farol, então? Bom dia, pô. Abriu o sol pra gente. Obrigado. Afrofuturista Eu não sou turista Tô de pé na pista Sou Brasil, sou África Essa casa foi... Deu um gostinho, assim, de a trip ter sido diferenciada. Uma casa simples, Feito de material de reconstrução E na beira da praia. Tudo o que um surfista queria. Os pilotos aí da semana, vamos ver. Fazer o quê? Fazer o teste real. Vamos ver se ele consegue andar em cima das dunas. Fazer o teste real. Boa, Matias! Que pressão, mano! Primeiramente, antes de a gente entrar nesse assunto do carro, Eu tô na provisória, carteira provisória. O carro era meu, enrolava a pressão dos mais velhos, Porém, eu tentei meu melhor. Caramba, cara. Que roubada que foi aquele carro, Matheus, velho. Caramba. No primeiro rolê, já enterramos de cara. Na primeira duna que teve. É, Mac, já? Calma, cara, para, para, para. Para. Lec, tem muita gente no carro, velho. O carro não é 4x4 E o piloto não é experiente, então... O que vale é a experiência, né? O que vale é a experiência, né? Se deu treta... É a vivência, né? Tudo isso. Qualquer coisa a gente bota tudo não é culpa do Marcos Jorge, Porque ele quis vir pra cá. Vai, vai, vai! Calma! Calma, calma! Para! Meu Deus! Fudeu, pera. Já ficamos? A gente explorou e descobriu agora que não dá pra ir com esse carro aqui. Era pra ter vindo acelerando, eu acho que teria dado mais certo. Mais? Que você vinha acelerando, velho? Não, não. Pra você ligar seu turbo. É arriscado. Tem que estar sempre o mais velho ali no pé dele. Porque senão, em momentos, ele acha que ele é o Ayrton Senna. Sai a 140 por hora e não tá nem aí. Esquece que tem gente atrás. Na real foi meio que culpa minha também. Eu meio que falei, não, vai tranquilo, vai tranquilo. Achando que aquela caminhonete andava em cima das nuvens. Mas o Gromit mandou bem, cara. O carro daquele, pesado pra caramba. Mandou bem o Gromit. Não vou falar mal. Tá indo, tá indo! Bem, pelo menos já passamos e... Passamos? Não, não, não. Estamos... Estamos presos no meio da duna, não vai nem pra frente. Estamos passando por isso pra... Nos próximos dias a gente sabe que não vai passar por aqui. Cara, e agora que a gente tá bem em cima, se a gente tentar pra baixo? Pela minha experiência, assim, o que eu tô sentindo do automóvel, é isso. Meu lado direito tá afundando. Continua! E aí, se arruma, vai lá em frente de casa e cai lá. A gente olhou em volta, assim, mas realmente nas condições que tavam, assim, a galheta era o melhor lugar, assim, com as condições melhores, assim. Então, um tanto quanto o frio. Ai! 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 E aí 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 E aí